Viva! Viva! Viva o povo do Catete! Viva! Viva! Eu agradeço o meu companheiro Adriano Sapinala pela palavra e dizer que de facto é uma honra e muita satisfação o facto de estarmos hoje na província de Luanda, celebrarmos os noventa anos da Jornal em Savigne, claramente, se esteve sem vida, aqui em Catete. Catete é a terra natal do doutor Agostinho Neto! E como também disse o companheiro Sapinala, o doutor Savigne, que estão aqui também e como todos os mais velhos sabem e testemunham que ela nunca aceitou que um dirigente da UNITA falasse mal de Agostinho Neto. Nunca aceitou. Sempre não tenho respeito, porque, independentemente das visões diferentes de Angola e dos partidos que estavam a dirigir, mas ela sabia que Agostinho Neto era, acima de tudo, um patriarca. Então, estar aqui em Catete é uma grande honra da nossa validade, exatamente para reafirmarmos este respeito para com a memória de Agostinho Neto e, sobretudo, também para pedir que a história reconheça todos os filhos de Angola, de todos os lados, mas bateram-se para que o nosso país conseguisse a independência e a democracia. Todos eles, de todos os lados. Eu acho que isto é que é bom. Isto é que é fazer agora. Também dizer que estamos satisfeitos porque, 22 anos depois do passamento físico de Angola e Sabine, o nosso presidente fundador, estamos a ver aqui este espaço cheio, mas sobretudo, de jovens. Jovens que não conheceram a jovem Sabine. Jovens que escutam todos os dias com os seus discursos, com as suas palavras, com as suas mensagens. Sim ou não? Sim! Dizia um escritor francês, e vou já traduzir para português, que as tumbas dos mortos são os corações dos vivos. As verdadeiras tumbas dos mortos são os corações dos vivos. Jonas Sabine está vivo porque mora nos vossos corações. Jonas Sabine mora nos vossos corações, mora em Capete, mora no Itolo Ibengo, mora no Kunene, mora no Bango Cubango, em Benguela, no Bié, em Cabinda, em toda parte da Angola. Lá, porque, lutou verdadeiramente para e pelos... Amorados! Também aproveito dizer que eu fui cumprir uma missão na República do Gama, enviado pela direção dos partidos, e lá tive também a oportunidade de me encontrar com o presidente da República do Gama. E ele está no fim do seu segundo mandato, termina em dezembro. E nas palavras que nós trocamos, na sua análise e reflexão, porque também falaram de África, ele dizia que estava a arrumar os seus papéis porque tinha chegado o momento. Significa que no Gama não há debate nenhum e nem intenção de trocar constituições para fazer mais mandatos. Não há! É o mesmo que tem de acontecer nos nossos países. Não é assim? É! No Gama não há debate de terceiro mandato. É preciso saber partir! Não é assim? É! É! É preciso saber? Partir! É preciso saber? Partir! Partir! Não há terceiros mandatos. Não há revisões pontuais de constituições. Porque a constituição é a lei magra do nosso país. É sagrada e tem de ser respeitada por todos. Ninguém está acima dela. Estamos a ouvir? Sob! Ninguém deve estar acima da constituição e não pode ser moda, nem febre em África, E quando alguém está ouvindo seu mandato e quer continuar mais um pedinho, quer alterar a Constituição para mais um, para mais um negativo. Estamos a ouvir? Aqui em Angola, negativo. Aqui em Angola, negativo. Em Angola, negativo. Em Angola, negativo. Doutor Jonas Malheiro Savimbi, no quadro da família, foi um homem muito próximo das suas raízes. Jonas Savimbi dizia para isso que a pátria começa em casa. Significa que você não pode dizer que gosta do teu vizinho se você não gostar dos teus filhos, da tua esposa e da tua família. Então, para Savimbi, se a pátria começa em casa, o amor começa em casa, e foi esta força, a força interior, que mesmo estando na Suíça, ele já dizia que os rios da Suíça não falavam para ele. Não é verdade? É verdade. É o exemplo da sua aldeia, mas estava a falar de Angola? Angola. Éramos rios da Angola que falavam para a Suíça. A gente nunca deixou de perder uma oportunidade para uma conversa, mesmo até familiar, mas sempre falar de Angola, sempre falar da pátria, sempre falar da solidariedade. Porque nós somos, pronto, hoje já estamos falando de velhos, mas jovens, e acho que ainda estamos jovens, realmente, estamos, que cresceram num ambiente de pura solidariedade. Com filhos de pessoas que nem conhecíamos, que são nossos irmãos até hoje, porque para Savimbi todos são e eram seus irmãos. E esta mensagem tem de continuar até hoje. Temos claramente o privilégio, mas sobretudo a responsabilidade e o peso histórico de levarmos o nome de Savimbi. Somos seu produto biológico. Mas Jonas Savimbi é, acima de tudo, o nosso pai. Jonas Savimbi é, acima de tudo, o nosso pai e o nosso irmão. É por isso que podem haver pequenas coisas a curar, mas o fundamental é nós honrarmos o Savimbi, colocando o seu projeto na solidariedade, o seu instrumento, a UNITA, no poder. É isto, o nosso Savimbi. Estamos a ver? Vamos trabalhar juntos. Há muitas iniciativas e nenhuma delas é medida. Várias para honrá-lo. Vamos avançar. Mas ainda o fundamental é tomarmos conta do poder político nesta vez. E nós sabemos que nos anos anteriores, sobretudo do conflito, quando Jonas Savimbi dizia que queria tomar o poder, houve muita propaganda. Todos sabem, não é? E diziam que o homem quer o poder, gosta muito do poder. Mas quem estava a dizer isso também estava no poder, não é assim? Entre aquele que já está no poder, não quer sair, ele está a gerir mal. E aquele que diz que eu quero o poder para fazer diferente. Quem é que vai estar no poder? É a verdade. Todos sabemos que houve muita mentira, muita propaganda contra Jonas Savimbi. Mas alguém também dizia, até em um ditado africano, que o outro nome de Deus é o templo. E olhem o que o templo trouxe. Eu imagino a satisfação, mesmo na sua tumba, de Savimbi, 22 anos depois da sua morte, porque também é melhor dizer que é um homem que encarou e aceitou a morte com coragem. Porque sabia que tinha que salvar o seu instrumento, que é a UNITA, para que 22 anos depois, hoje estejamos aqui a festejar 90 anos do nascimento, na terra de Agostinho Neto. Tome a vitória. E eu espero que esta iniciativa de Agostinho Neto sirva de combustível, como disse o nosso general. Estamos a começar hoje uma nova jornada rumo a 2020. Estamos a começar uma nova jornada rumo a 2027, a partir das terras de Agostinho Neto. Nós operamos todos os angolanos para se juntarem ao nosso projeto, ao projeto dos conjurados de 13 de março, ao projeto dos homens que salvam a Angola, ao projeto dos homens que sacrificaram tudo, inclusive as suas vidas, para que o nosso país, para que o nosso povo tenha um lugar ao sol. Para que cada angolano tenha, no mínimo, três refeições por dia. A terra é nossa, Angola é nossa, estamos abertos sim, em recebermos outros povos, estamos de acordo. Mas temos de priorizar em tudo o que formos a fazer. Devemos priorizar os angolanos. Não é assim? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. O angolano. O angolano. O angolano. O nosso garro. O nosso garro. O nosso garro. O nosso garro. Boa, boa, boa. O nosso garro. O nosso garro. O nosso garro. Vamos nos subir, vamos subir, vamos subir Muito obrigado